Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo que isso ajuda bastante E a historinha de hoje é Mônica em, flores pra você Que flores lindas Magali Ganhei duquinzinho Ele quis mudar um pouco parar de me dar pães e doces Mas eu prefiro pães e doces A Tim Saúde Chuif, obrigada Hum, isso tem cara de alergia Talvez você esteja com alergia a flores Será? Vocês estão pensando o mesmo que eu? Tchuf E assim Lá 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 Oi Mônica, eu vim prazer Flores pra você Pra mim? Puxa cebolinha Você me dando flores Obrigada Ah, é uma maneira de te pedir desculpas Por ter te provocado tanto Pois eu adorei A Tim Obrigada cebolinha Preciso ir Preciso ir Por nada Rê, rê, rê Mais tarde Pra você, Mônica Mais flores Quanta gentileza Sinta que perfume maravilhoso Hum, é mesmo Hum, é mesmo Hum, é mesmo Fum, fum Pela aí Tem mais Nossa, cebolinha Estou até estranhando Ah, você merece Obrigada Obrigada Ué, por que ela não espilou Preciso de mais flores Mônica Lá você Hã? Agora sim Ela vai espilar muito E Você e sua boca Em nome Magali O que foi? Não ela alergia Ela glipe Fim E essa foi a história de hoje Mas antes de ir Curta Comenta e compartilha E até o próximo vídeo